Salve, salve, salve meu povo E aí, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou professor, historiador, cientista da religião Biógrafo do Bispo Antônio de Castro Maia Há 18 anos, desde 2006, me debruço sobre o fenômeno do tradicionalismo católico Conselho Vaticano II, movimentos conservadores Linha tradicionalista, enfim, história moderna da igreja Já tenho dois livros publicados e diversos artigos Vou direto ao ponto Antes, se inscreve no canal Dá seu like, interage comigo Dá uma olhada no link do curso de história do tradicionalismo católico Dá uma olhada nos comentários Considere a possibilidade de ser membro desse canal Ok? Considere essa possibilidade Copiou? Se inscreve, compartilha, dá o like Interage comigo, comenta, vamos aí nesse engajamento Isso é bastante importante Concorda, discorda, tudo isso é muito importante Pessoal Moçã João Cladias morreu no dia 1º Vamos direto ao ponto aqui Morreu no dia 1º de novembro Eu assisti, acompanhei tudo Sabendo que Estou conversando sobre isso por quê? Porque Araldos Evangelho, TFP, enfim Grupos conservadores Fazem parte Não só Monfó, Fraternidade Resistência, Os Padres de Campos Castro Maia Enfim É... Don Lefebvre, Doutor Plínio Etc Entre vários Fazem parte da minha área de atuação de pesquisa E aí, enfim Eu Fiz um vídeo No dia 4 Falando sobre o silêncio da CNBB Isso daí foi mantido No dia... No dia 5 Eu verifiquei que eu tinha dado Informação equivocada Falando que não tinha havido bispos Teve gente que entendeu Você falou que não teve pátria nenhuma Nunca falei isso Falei que não teve bispos Não teve grandes autoridades da igreja Presente No dia 5 eu verifiquei assim Eu sou na hora, cara Eu verifico Eu vou O certo quanto antes Porque Quem tá na internet Carmel Andrade É um formador de opinião Tem que ter muita responsabilidade Muita Dei uma informação equivocada No outro dia eu corrigi Só que A gente vai recebendo muita informação Eu tenho 18 anos de pesquisa Eu tô desde Entrei no mestrado em 2014 16, terminei Entrei em doutorado Concluí esse ano Há um ano comecei aí Há um ano e pouquinho comecei aí Com os meus vídeos na internet Tenho centenas No plural De contatos Pessoas que me procuram Pessoas que eu procuro Pessoas que fazem contato comigo Pessoas com quem eu faço contato Pessoas com quem eu interajo Das mais variadas naturezas Entende? Essas pessoas falaram assim Mas assim Não apareceu ninguém Aqui que eu fiz Investiguei Vi diversas notas Não vi nota da CNBB Mas vi diversas notas De episcopado De entidades civis Fiz questão de falar isso Aqueles que eu encontrei Depois foram havendo Outras publicações E até vídeos E eu compartilhei isso Na minha rede social E no meu canal Honestidade intelectual Nem sempre eu vou acertar Mas eu sempre vou ter A melhor das intenções Vou ter certeza disso Ah, eu gosto muito Do fulano de tal Do monstro senhor João Você não falou Uma coisa que eu gostaria Eu discordei Ah, eu gosto muito Do Dom Lefebvre Gosto muito da fraternidade Você falou uma coisa Que você Que eu discordei Que não corresponde A verdade Você quer denegrir a imagem Não, não, não Meu amigo, olha só Não quero denegrir A imagem de ninguém Muito pelo contrário Agora eu quero promover A memória Promover A memória dessas pessoas Só que historicamente Eu não promovo como um devoto O fato de eu não promover Como um devoto Às vezes isso aborrece Mas Honestidade intelectual Sempre Sempre, sempre, sempre Responsabilidade Verdade Sempre E se eu verificar Que eu dei uma informação Inquivocada Eu sou o primeiro A buscar as informações Ia corrigir tudo Ia sempre Honestidade intelectual E assim Você tem algumas entidades Alguns grupos Cara, que não dá Pra passar em colume Por exemplo A morte do moço João Clá Não dá pra passar Indiferente Ah, só os arautos Vocês vão falar Só os devotos Não, diversas pessoas Vão falar sobre isso É uma entidade pública São grupos públicos Agora eu tenho que falar Com verdade E responsabilidade Sempre Pois bem Aí eu comecei a receber Mensagens E a ver se receber Individual E em grupo Receber individual Em grupo Individualmente Individual e coletivamente Com fotos De que o moço Da data de nascimento Do moço Que não deveria ser No dia Não teria sido No dia 15 Mas no dia 16 Porque isso foi forjado Por conta Da assunção De Nossa Senhora Enfim Pra mim isso não quer dizer Muita coisa Eu vou te explicar Por quê Porque diversas pessoas Inclusive gente da minha família Nasceu num dia E foi registrado no outro O presidente da república Tem duas datas de nascimento Verifica aí Então Pode ter acontecido Isso com o senhor João Agora Aí Entrou essa coisa Do túmulo Foi Enterrado num altar Gente Toda informação que eu recebo Eu checo Eu vou em diferentes lugares Só que às vezes Eu Não recebo informação Em tempo hábil Não recebo informação Eu faço um vídeo Envio pra pessoa A pessoa me responde Isso aconteceu E aconteceu de novo Dessa vez Um padre foi me responder O padre dos Arautos Me respondeu muito educadamente Como já me respondeu em outro momento Enfim Como eu chamei pra conversar Gente Eu tô sempre em diálogo Com diferentes grupos Diferentes pessoas Sempre 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 Eu não tô dentro dos Somente dentro dos livros Ou dentro das fontes históricas Dos vestígios históricos Eu também tô no diálogo E eu Quis Responder Na íntegra Esclarecimento Total 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 Essa é a resposta Salve Maria O corpo do Mons. João Foi sepultado em um túmulo Não altar Você vê que a pessoa Botou em caixa alta Não altar Que fica na capela mortuária Anexa à basílica Nossa Senhora do Rosário Em Caieiras A capela foi construída Conforme prescreve o cano 1241 inciso 2 Do Código de Direito Canônico E abençoada Segundo os ritos Prescritos pela igreja Essa capela mortuária Foi devidamente autorizada A receber sepultamentos Pelos órgãos públicos competentes Além disso A autoridade cartorial Registrou o acontecimento Tendo sido concluídos Os procedimentos De vedação do túmulo Por uma empresa funerária Devidamente credenciada Para este ato Qualquer outra coisa Que não Que se Perdão Qualquer outra coisa Que se diga Ou seja insinuada Seja insinuada Não corresponde à realidade Que Deus lhe abençoe Colocou Mandei aqui Na hora Na hora Ainda sobre O túmulo Salve Maria Quanto a capela mortuária Ou panteão Havia no lugar Um pequeno altar Perdão Havia no lugar Um pequeno altar Não foi Dedicada Copiei e colei Havia um pequeno altar Não foi dedicado Para uso ocasional Foram realizadas obras Pois há muito tempo Estávamos esperando O falecimento Do Mons. João E foi preparado Um túmulo Seguindo as orientações Inclusive dos órgãos públicos Competentes Essa imagem do Mons. E ninguém me respondeu E ninguém me respondeu Gente Eu averigo Eu averigo só que Às vezes as respostas demoram E as coisas vão acontecendo E as informações vão acontecendo E vão chegando E a imaginação vai acontecendo E o povo vai dizendo Vai falando Por exemplo Disseram que fizeram uma foto E que Eu vi em grupos Grupo com 300 pessoas Fizeram foto do altar E que A cúpula dos aral Está falando Não, não, não Apaga isso Apaga isso Não pode Não pode Estava circulando em grupo Então eu fui Agora pronto Está aqui esclarecida A resposta Ok Essas duas mensagens Que eu recebi Esclarecem Essas especulações Que há Em torno de Determinadas figuras E Os araldos Acontece muito Eu perguntei Por que as missas Não foram transmitidas Por que A missa A missa Não foram transmitidas Eu assisti Tudo Tudo muito bom Muito bonito Enfim Muito de acordo Com o carisma Dos araldos Mesmo Tudo Muito Comedido Enfim Os araldos São muito metódicos Tudo Na gesticulação Enfim É É uma característica Essa coisa do belo O culto a Deus Pelo belo Então tudo muito Bem preparado Enfim Quanto as missas Já estavam programadas As transmissões Para cada dia Em horários Pré-determinados Foi algo Inesperado E não planejado Entretanto Realizado com todo Esplendor Totalmente verdade Nem Eu disse isso Inclusive Não sei se Papas tiveram Tanto esplendor Sim No que tange a questão Esplendor Primeira prateleira Quatro diáconos Incenso Com a presença Do coral dos araldos Com toda certeza Eu fiquei Impressionado Inclusive Com a qualidade Do coral Com a qualidade Com a qualidade De tudo 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 E Disse isso No primeiro No primeiro vídeo Assim Que mente Privilegiada É a mente Do Mons. João Clá Aí tinha uma pessoa Que falou assim Você Quando você faz Essa pergunta Você deve contar Com Deve responder Também com Auxílio da graça Porque Querendo dizer Com a humanamente Falando Não é capaz De haver Tanto esplendor Da mente humana É necessário O auxílio da graça Para contar Para elaborar Tanto esplendor Bom Com incenso Enfim Com a presença Do coral principal Dos araldos Evangelho Além de dezenas É verdade De sacerdotes Que celebraram A santa missa Foi tudo Tão inesperado No caso Acho que está falando Da presença dos bispos Que Dom Castelano Auxiliar do Rio Não conseguiu ficar Para celebrar Com os outros bispos Ele celebrou Na 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 sacristia Sábado Antes do meio dia Enquanto transcorria O velório Nas redes sociais Estão As entrevistas Que os prelados Deram Logo após A Celebração Deus lhe abençoe E lhe conceder Um santo domingo Eu comecei a receber Essa resposta Na sexta-feira E continuei perguntando E perguntando Quando eu obtive As respostas Eu quis compartilhar Com vocês Eu fui um padre Dos araldos Que já me atendeu Outras vezes Sempre 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 Muito Eu não vou falar O nome dele Por nada Não Você vê que Enfim É porque eu quero É porque eu não quero Né Mas Enfim É Mas assim Agora Acho que agora Tá bom De vídeo dos araldos Fiz quatro Né Fiz uma Primeira pergunta É Sobre o silêncio da CNBB Ter o meu ponto de vista Porque eu sempre dou O meu ponto de vista Não é uma verdade absoluta Mas sempre imbuída De intelectualidade De honestidade intelectual Sempre Ainda que seja errado Eu volto pra corrigir Como já fiz Agora eu não tô corrigindo Absolutamente nada Né Agora eu tô dando Fazendo um esclarecimento Que eu consegui E que eu quero compartilhar Com aqueles que acompanham o canal Entre a cruz e a história Eu acho importante Tendo em vista As bolas que eu levantei Então trazer essa resposta Esse esclarecimento Né Deixar isso tudo Muito, muito, muito Muitas claras mesmo Então recapitulando aqui Aí eu dei uma informação No dia quatro equivocada Corrigi no dia cinco E no dia sete Levantei algumas questões Que estavam correndo Desde a segunda-feira Isso foi na quinta-feira Desde a segunda-feira Busquei essa resposta Busquei essa resposta Fiz as perguntas Não foi respondido A tempo Em tempo hábil Quando eu obtive as respostas Eu imediatamente Trouxe para cá Para esclarecer Por quê? Porque muitas coisas Foram ditas Até a própria certidão Do próprio Mons. João Foi questionada Espero ter esclarecido Preciso destacar Dá o like Compartilha Se inscreve no canal Enfim Preciso compartilhar Deixar bastante claro Aqui Que o meu lugar de fala É o lugar de fala De um pesquisador Que trabalha Com fontes históricas E trabalha Com a história Do tempo presente Por quê? Porque as pessoas As quais eu pesquiso Elas morreram Em 1991 91 95 Né? 2024 Ou seja Os fatos Eles estão acontecendo Ainda Isso se chama É uma linha de história Se chama História do tempo presente Quando você tem Um recuo histórico Você tem Uma maior assertividade Quando você está Na história Do tempo presente Você tem Algumas vulnerabilidades A mais Deixar isso Bastante 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 Claro Bastante Claro Acho que já falei Até demais No sentido de É Dizer o que eu acho Até mesmo No aspecto pessoal Algumas coisas Né? Algumas coisas O que eu acho Dos arautos evangélicos Que nem precisava Ter dito Mas sem vista Transparência Honestidade intelectual Que nem sempre É bem entendida E eu falo Para milhares De pessoas Mais de 120 mil Pessoas Já tive mais 120 mil visualizações Então pessoas Que vão entender Pessoas que não vão entender Pessoas que vão Ver da pior maneira Pessoas que vão ver Da melhor maneira Mas eu vou sempre Corrigir Eu vou sempre Endossar o acerto Corrigir o erro E voltar atrás E seguir adiante Sabe? Sempre 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 Dessa maneira Não dá para ser diferente Não dá para ser diferente Por isso que eu Isso daqui que eu Copiei e colei E eu disse para a pessoa Que me passou Para o padre Que me passou E não é só um padre Gente, olha só Eu fiz contato com pessoas Que estiveram lá E padres E etc Só que as respostas Tardam a vir Então um dos meios São os comentários Que eu deixo aberto Para as pessoas E se for comentário Respeitoso Na boa Tamo junto Fechamento Vou te responder Vou te ouvir Vou considerar Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre No meu lugar de fala Gente, eu não cheguei Nessa brincadeira agora Não Cheguei a 18 anos Em 2006 Eu concluí Minha graduação em história Então assim São quase duas décadas Juntando fonte Juntando material Indo atrás de documento Em Roça E nos Alpes suíços E, entendeu Na Itália Na Espanha E etc Em diferentes lugares Em Roça No Brasil Enfim Não é para avacalhar ninguém não É para Fazer uma parada séria Interagem comigo Vamos trocando uma ideia Fico feliz De ter podido Fazer esse esclarecimento De trazer essa informação Da meu ponto de vista Cordial e respeitosamente Um grande abraço Tudo de bom Sucesso sempre A gente se fala